Ele falou pão Pão-ram-pão-pão Credo que música doida No céu tem pão-pão-pão Eita tem gente que gosta Que música louca Aumenta o sonho DJ Credo o povo gosta dessa carniça Eu tô pleplecto Essa é muito boa Até tu Cleitinho Ih, é minha favorita Ah não, esse povo só pode estar bem Pra gostar dessa carniça